Fala pessoal, beleza? A gente está aqui de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre outono. Então fiquem ligados e segue a vinheta! Bom pessoal, é claro que a gente fez um vídeo falando como é primavera em japonês, porque aqui no Hemisfério Sul estamos na primavera. No entanto, não obstante, no Japão, o Japão faz parte do Hemisfério Norte, então vamos ter que aprender também como falar sobre o outono, já que enquanto no Brasil estamos na primavera, coisa bonita, cheia de flores e tal, e aquela temperatura que não fica nem muito quente, nem muito fria, fica variando no Japão, também ocorre essa variação, porém mais puxado para o frio, porque enquanto na primavera vai esquentando, no outono vai esfriando. Então pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui alguns vocabulários em relação ao outono, que na minha opinião é uma das melhores épocas do Japão. Vamos lá? Gente, outono! Outono é minha época favorita, porque além de não fazer calor, ser frio, e isso é uma coisa muito boa porque eu sou muito calorento, além de ser frio, tem uma beleza fenomenal e única. Não é muito frio feito no inverno e não é muito quente como o verão, e o espetáculo de cores que vemos é sensacional. Além do mais, eu gosto muito das promoções que ocorrem no Hemisfério Norte, em diversos países, como Japão e Estados Unidos, de coisas com temáticas do Valoim. Mas vamos então, primeiramente, aprender a falar outono em japonês. Porque a gente já viu que primavera é raro. Agora, outono em japonês é aki. 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 Isso mesmo, gente. Outono em japonês é aki. Além disso, é uma palavra muito simples, vamos falar também de algo que é sensacional, que é o que traz mais atenção aos nossos olhos durante o outono, que é a mudança de coloração das folhas. Porque a gente vê diversos espetáculos diferentes. Tem aquelas folhas que ficam laranjas, aquelas que ficam amarelas, aquelas que ficam mais roxas, avermelhadas. Bom, folha em japonês é hapa. Hapa. Vamos lá, gente? Hapa. Hapa. Aqui? Hapa. E além disso, não há nada mais legal no Japão do que você simplesmente ter tempo para fazer uma caminhada. A gente viu que ir para o parque, ir para a natureza, ver as flores em japonês era o hanami. Porém, agora, é o contrário. A gente não vai especificar que vai ver as flores. Até porque, geralmente, nessa época do ano, o que a gente vai ver são folhas. Folhas no chão e folhas nas árvores. Para você acompanhar esse espetáculo, você vai em um parque, você vai em um koen, koen, que é parque japonês, ou em diversas localidades turísticas, ou até mesmo pela cidade, e vai ver diversas rapas. Nesse ato de caminhar, a gente vai usar um verbo que é diferente do caminhar normal, de andar. Enquanto andar é aruka, nós não vamos fazer isso. Aruka é andar, caminhar no sentido comum, cotidiano, de ponto A para o ponto B. Você caminhar para relaxar, para se divertir, para se sentir bem. Esse caminhar, que a gente no Brasil fala que é fazer uma caminhada, é Samposuru. Samposuru. Vamos lá, pessoal. Samposuru. Muito bem. Porém, a gente não pode ir fazer um Samposuru durante um Aki, para ver as rapas. O miserável é um gênio! Sem estar precavido com agasalho, né? Por mais fino que seja, não precisa ser algo muito pesado, mas tenho consciência de que, geralmente, o outono do Japão é igual o inverno do Brasil. Pelo menos, aqui em Sorocaba e região. Então, o que vai acontecer? Você vai sentir frio. Para você falar que algo é frio, você vai precisar falar essa palavrinha aqui, que no japonês tradicional é Samui. Samui. Yojungo, japonês padrão, Samui. Mas se você estar em Kansai, você não vai simplesmente falar Samui. Você vai falar Sabui. 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 Ah, mas Arthur, por que falar diferente? É bom, porque existe o dialeto de Kansai e lá algumas coisas são diferentes. Então, a gente vai falar Sabui. Samui. Se for japonês padrão, Sabui. Dialeto de Kansai. E uma das coisas maravilhosas que você pode ter no seu dia a dia, no outono e no inverno japonês, é um prato que você vai encontrar em diversos lugares, em diversos restaurantes e até em lojas de conveniências. Esse aqui é um dos pratos que eu mais amo, de pratos quentes do Japão, principalmente quando está frio, que é o Oden. O Oden, como vocês podem ver nessas fotos, são diversos, diferentes tipos de comidinhas em caldo, que é muito gostoso e que esquenta bastante. Na verdade, se você for comer o que é um pouco mais sensível para comidas ou bebidas quentes, você tem que esperar esfriar, porque senão você pode se queimar, né? Queimar a língua, queimar os dedos e ou queimar os lábios. Oden. Sensacional. Muito gostoso, recomendo. Além disso, além do Sampo Tsuru, além do Samui, do Aki, do Rapa, temos também os chás, pois as maquininhas de bebidas no Japão, no outono e no inverno, ficam cheias de bebidas quentes. Enquanto no verão e na primavera elas saem geladas, no outono e no inverno, elas geralmente têm bebidas quentes. Então, o que você pode pegar é um chá, né? E chá, em japonês, é o chá. O chá. De diversos sabores. Mas eu vou compartilhar com vocês um de meus sabores favoritos, que é o Yuzu. Yuzu. Que é dessa plantinha aqui. Yuzu. Então, gente, a gente já viu, vimos agora alguns vocabulários e agora eu vou falar pra vocês de alguns lugares que ficam incríveis no outono. Além de você aprender esses vocabulários, vocês vão ver agora aqui algumas imagens daqui a pouquinho sobre Mino, que é uma cidade que fica em Osaka. E também de Kyoto em geral, a prefeitura de Kyoto, que é muito bonita. Você vê aqueles templos, os parques, as ruas, todas essas colorações maravilhosas. Então, ficamos por aqui, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, caso você tenha que ir do kit paraquedas, ativar o sininho e comentar aqui embaixo o que você mais gosta no outono. Ok? Então, fiquem com as imagens a seguir e nos vemos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.